e sabemos que o amor mais verdadeiro e puro é o amor vindo de uma mãe e foi isso que uma colombiana mostrou ao mundo perdeu sua vida para salvar a do seu filho um bebê sobreviveu a um acidente de avião na colômbia após a mãe da criança envolvê-lo nos braços e usar seu próprio corpo para protegê-lo a mulher todavia faleceu tragicamente a bordo assim como a babá do neném e o pai que pilotava a aeronave um avião que fazia um trajeto doméstico a partir da cidade colombiana de santa marta rumo a guaymaral também na colômbia a queda ocorreu no meio do percurso algumas horas depois da decolagem em novileiro na região do município de ubaté uma equipe de bombeiros local foi acionada até a área do acidente o caso até foi registrado no twitter do corpo de bombeiros com dinamarca a mãe que perdeu a vida e salvou o próprio filho na tragédia foi identificada como maierli dias rojas o pai era fábio grandas um importante médico na capital bogotá ea babá se chamava nuris masa o bebê sobrevivente martin ficou em estado estável de acordo com a mídia local ele passou por tratamento no hospital universitário da fundação santa fé de bogotá segundo a autoridade de aviação civil da colômbia quando o neném foi encontrado ele ainda estava sendo protegido pela mãe por enquanto informações iniciais dizem que o avião estava com toda a documentação técnica em dias que triste não ao mesmo tempo que esse bebê vai ter uma história de vida surpreendente para relatar no futuro não vai ter seus pais para contarem junto expressamos nossa solidariedade também esse caso aconteceu recentemente no ano de 2020 e é uma prova do amor mais verdadeiro e por o que existe o amor de uma mãe gostou do vídeo compartilhe com seus amigos não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal até logo